Ah não, não acredito. É minha vez! Isso é tanta vontade de andar de jet, Leo? Não, é minha vez! Você não veio com os outros, você tava com tanta vontade que nem inspirou o caminhonete? Não! Já veio mesmo de muleta. Olha só o boto! Abre a caçamba de pé de... Aí, olha lá! Eu trouxe o jet pra você, mano. Eu trouxe o jet pra você. Nervoso, velho! Agora é minha vez de andar! Olha a situação do caboclo! Não, mano, eu vou conseguir. Eu só não posso cair! Ah, vai cair aí, vai! Vai entrar na areia! Não, não vai não! Desliga essa caixa B aí! Ei, mano! É minha vez! É a sua vez de andar? É! Eu já vim na Rio Náutica, né? Já vim na Rio Náutica. Rapaziada do céu! Eu vou andar de muleta hoje! Oh! Eu vou andar de... Estamos de muleta faz tempo já! De muleta hoje, rapaziada! Vocês vão desacreditar, mas... Mano, tô com muita vontade! Meus amigos receiram tudo pra... Pra barranca hoje aqui, onde a gente costuma andar pro Rio! Não! É todo mundo aqui, mano! É todo mundo aqui, velho! Eu... Quer que eu vou dirigindo ou você vai dirigir? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você dirije... No começo ali? É! Mano, porque... Abaixa a caixa B aí! Ih! Uhul! Não consigo ouvir! Ô, você é mancada! É... Vem comigo, Renan! Vem cá, Renan! Vem cá, que o Vokê tá com um som de 9 mil real! Som de uma palavra! Não consigo nem falar com vocês! Mas é o seguinte... Tô com jet ski aqui hoje, rapaziada! E... Cê sabe que eu fiz a cirurgia no joelho e não consigo andar muito bem! Eu tô com medo das ondas bater forte no meu joelho e machucar! Então eu quero ir com você, Renan! Cê me ajuda? Ajuda! De verdade mesmo? Opa, tamo junto! A jesqui é nossa! É, cê vai dirigir e eu vou na garupa! Mas depois eu quero dar uma pilotada! Fechou, fechou! E eu vou dar com as muletas, viado! Não, dá pra levar! A jesqui é grande! Se eu tiver de boa, deixa as muletas aqui dar uma volta! A jesqui é grande, dá pra levar! Gente, cês não tão entendendo, mano! Eu tô morrendo de vontade de andar! Se é de esqui, mano! Então vamo, meu fi! Vamo andar? Vamo! Demorou de sol, quente, caramba! Aí empurra! Empurra? Demorou! Vamo, Renan! Ai, mano, afundou na areia! Vai, Renan! Empurra a noz aí! É, cê vai ter que me ajudar, mano! A muleta tá entrando aí na areia! Mano! Ô, 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 coronado! Na hora que eu sair daqui, mano, chegando os moleques, me fala que eu tô andando jesqui de muleta, mano! Vou falar, vou falar! Vamo ver a cara dele! Eu já vou... Mano, rapaziada, eu vou colocar até a GoPro já! Olha a GoPro! Espera aí, ô, Renan! Ah, já tá aqui! Deixa eu dar um boné aí! Mano, eu já vou mostrar tudo de vocês, gente! Tudo de lendo! Cadê meu celular? Ai! Ah, tá! Ui, que susto! Mano, é o seguinte! Vou colocar a GoPro aqui! Já tá certo, Renan? Vamos nessa! É! Vai, Renan! Empurra, Renanzinho! Empurra! Já entra lá, Léo! Espera aí, Renan! Vai, Léo! Põe a GoPro, Léo! Foi! Consegui! Mano, tomara que eu esteja filmando muito bem pra você! Põe! Ui! Puta! Pô, já vi! Ai! Mano, tô de moleta, fi! Pera aí! Deixa eu lavar aqui! Pô, já pensou a moleta que é na água, velho? Você tá maluco! Ela boia, aquela linha! Ela boia assim! Boia, boia! Ai! Ui, quase que eu caio! Caio! Nossa, quase que eu caio, velho! Ai, Léo! Ah, meu chinelo ficou preso, ó! Só sei o morto-lito particular, não, não sei! Vai descalço, piadão, chinelo! Daí! É, toma! Tá louco? Imagina se eu fosse sozinho, você não ia conseguir, Léo! É, eu botei lá depois! Oh, dá uma chinela pra jogar aqui dentro! Sozinho desde o início, pegado aqui! Ah, não! Mas não dá, né? Pera aí, pera aí! Pô, o Léo é muito... Ele é louco, né? Olha as ideias, velho! De moleta! Ainda mais com esse drama que ele tá ainda! Ai, meu Deus! Vai, Renan! Você vai ter que pular por cima, tá? Olha a cena, rapaziada! Olha a cena! Vai, Renan! Mas você vai de ré! Não, eu vou esperar o Renan virar! Vai, Renan! Vai, Renan! Tchau, rapaziada! Falou! Yahoo! Ô, rapaziada! Olha o Léo andando de muleta, mano! Olha as ideias! O que você tem pra falar disso, Choso? Ele é doido! Ele é louco, né, mano? De muleta! De muleta! Alô! O bagulho vai pra cima! Muleta no jet ski, viado! O moleque louco, velho! Ele é louco, velho! Sai daí, ó! Sai daí, ó! Sai daí! Vai machucar, ó! Tubarão! Sai daí! Tá louco! Tá louco! Olha o Chaco olhando pra trás e é tão... Bicho louco, velho! Bicho é doido, tá ali! Se ele cair, como é que ele vai subir no net? Não sabe, nunca mais! Vai ter que virar dano! Você viu a cena, Boto? O Léo! O Léo! O Léo de muleta, cara! O que? Não tá não, hein! Hoje a noite... Mas tá gravando aqui, ó! O vídeo dele! Se ele ver... Não vai ver! Ele vai mandar outro de taca, é o James! Mas o James! Aquele que não toma o Gardenal, quebra tudo na casa! É louco! Tipo aquele ali! Aquele menino tem problema! Tem problema! Ei, eu vou dizer um negócio! Não botar nada pra ninguém, não! Hoje, essa noite, eu vou sumir com as muletas do Léo, viado! Com as muletas? Vai ficar sem muleta! É, vai ficar sem andar, coitado! Ah, mas aí que é bom, né? Não, tio! Cara, ele me acordou! Ele me acordou com bomba! Nossa, eu vi! Foi massa! Foi muito massa! Eu dei um pulo! Até eu assustei! Eu sabia! A rabiola fez assim, ó! Não, mano! Dá gelo no bagulho! Você é louco! E aí, os caras falaram que a panela voou! E se volta dentro da minha cabeça! Voou! Verdade! Mas é isso então! Quero ver mesmo! Já vai trovar ele mesmo! Demorou! Mas ó! O Léo já tá lá no meio do canal lá! E mano! Tá de muleta! Sossegado! Ah, moleque! Quem falou que eu não via? Pô, tá difícil aqui! Vai! Pega essa espada! Pega essa espada! Vem me tirando o desafio! Quer vir pro Noelo? Vem! Vem então, irmão! Vem por ele! Vai! Pega suas espadas! Seu guerreiro! Vem! Vai! Vai lá! Vamos bater nele! Você está preparado? Vem! Derruba ele! Derruba ele! Derruba ele! Derruba ele! Eu não! Eu te salvo, Renan! Vai! Bate nele! Essa mulher tá alugada, não é não? É! Eu vou... Vem! Vem! Tá fugindo! Vem que eu... Vou arrebentar ele! Ai, minha costela! Bate nele, Renan! Vai atrás dele, Renan! Vai atrás dele! Eu vou subir e vou derrubar os dois! Não, não derrubeu não! Pelo amor de Deus! Eu não consigo subir, viado! Olha a minha cara! Vai! Toma! Ah, não! Não! Pega aí, viado! Não! Renanço quebrou minha muleta, viado! Não! Bateu! Volta aqui! Vai lá pegar! Pera aí! Me dá aí a muleta! Me dá! Me dá! Cupim! Ele quebrou minha muleta! Me dá aí de volta! Vai eu, né? Hã? Eu não! Eu queria te ajudar, ó! Ai, mano! Ai, que legal, mano! Tem até lugar pra colocar a muleta! Vamos passar pelo tour aqui rapidão, mano! É! Vamos passar! É! Vai, não é? Agora, meu amigo! Vamos dar uma guardinha! É o Miguel de Lancha! Olha o Miguel de Lancha, mano! Todo mundo, velho! Que louco, mano! Mano, eu não poderia passar essa oportunidade, tá ligado? Bora! Bora! Eu não vou acelerar de uma vez! É! Toma cuidado comigo! Mano, eu tô bem de boa, velho! Os dois tá de boa! As muletas também aqui, ó! O bom que o nosso jet aí, velho! Não pula muito! Uuuuh! Eu tô até agredindo, velho! Eu tô andando já seguindo! Que da hora! Segura! Vai, 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 pode ir! Pode ir, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, meu Deus! Vai! Vai, vai, vai! Pua o pulinho! Vai, pua o pulinho! Vai, 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 pode ir, pode ir! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vem o Adamae! Olha, velho! O Aleijado! Jogou o Adama Aleijado! Mano do céu! Que que o Bolquinha fez? Vem cá, irmão! Vem cá, irmão! Não vai chegar nada agora! Olha o Thiago! O Thiago caiu! O Thiago caiu, velho! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Nossa! Que jatada, velho! Viado do céu, favorita, mano! Nossa! Vem cá, viado! Tá pega, mano! O Bolquinha tá doidão, mano! Mano, rapaziada, eu juro, mano! Foi um jataço, velho! Velho, eu tô de muleta, mano! Renan do céu, na moral, eu não acredito que o... O Bolquinha tá fazendo isso com todo mundo, mano! Molhou até o Miguel! Tá pega! Tá meio que... Tinha um saco, pô! É! Só que eu não sei, né? É, tá bem, mano! Mas é o menos prejudicado que eu tô de muleta! Eu vou jogar a cabeça na cabeça dele, ô! Vem aqui, ô! Filha da puta! Que eu arrepente, você... Vai, 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 vai! Que eu vou dar a cara dele! Vai, vai! Vai, vai, vai! Não! Muito fácil! Se ele chegar perto, eu vou bater com a muleta na cabeça dele! Mano, que rolê da hora, né, mano? Nossa, nervoso demais, mano! Era isso que eu queria, mano! Eu não queria ficar em casa, só! Vou botar um cabrinho igual que você! Pode, pode! Segura em mim, então, segura! Deixa a muleta aí, deixa a muleta aí, pra nós não bater a muleta! Vai, 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 vai! Vamos ver se ela consegue se puder, eu vou ter um monte de pôr! É, mas cuidado! Ai, adeus! Ai! Uou! Ai, a muleta vai cair embora! Foi de leve, foi de leve! Foi de leve! Eu vou segurar a muleta com a mão, viagem! Eu vou segurar! Uou! 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 Boa! Vai, 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 vai! Uou! Ei, acabei! Uou! 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 Vai, vai! 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 Não, um pouco se eu cair, eu tô cair na água, eu tô escuro aí, eu sair... Eu sair... Eu sair... Eu tô aqui dentro! Soa, Renato! Pode pegar a moto aí, né? Vai dele, vai dele, vai dele! Eu vou ter a muleta na cabeça mesmo! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! A água, vai! Nossa, velho, que medo! Aaaaaaaaaaaah! Ah... Olha... Olha tudo bem! Beleza! Olha a cara dele. Vai, pode, avante. É mesmo, aqui é raro Você vai dirigir depois né? É, depois eu vou Vai 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 Pega o seu Zé Você tem que arrasinho aqui mano? Nossa aqui é arrasinho mesmo, dá pra ver o fundo rapaziada Vai dar uma acalmada Não Sai daqui Ele falou, pera aí Não pode não Ele falou, vou pra lá Pera aí, vamos ver o que ele quer falar Tomar no zóio Bem vindo ao meu vídeo irritando meus amigos parte 2 Eu sabia que era alguma coisa desse tipo Não, não, fica esperando um pouquinho Não, não, tem 100 doera Tem 100 doera, tem 100 doera O que vai fazer? Vai 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 Viado, você jogou água no meu pra carai Já segurei as muletas Foi perto, parei, parei Parei Foi pertinho né viado Foi perto viado, misericórdia Eu vi Não, não Deixa eu dirigir um pouquinho agora né Rapaziada mano, espero que você tenha gostado bastante desse vídeo mano Eu to me divertindo demais com meus amigos Eu vou colocar aqui a chave no colete Mano Ai Não foi mal fazer? Vai sempre que eu não ando Nossa mano, ta uma delicinha De verdade mano Nossa Eu vou dar uma voltinha Rapaziada tudo ali mano Nossa aqui é bem calmo né mano Olha que louco mano Que da hora mano Ai Meu amigo, vou sair daqui Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Periculoso Tá periculoso Olha o beijo da lancha Olha lá Mano, eu vou dar uma voltinha Porque velho, faz tanto tempo que eu não ando velho De verdade mesmo Sai fora Boquinha Tô com o meio do boquinha Olha que legal mano Eu to andando jet ski Uhuuu Cuidado, cuidado Ó Olha que louco Que da hora mano Eu vou fazer também Mas eu não tenho contact Não, não vou não Olha o Renato mano Caramba gente Oi Renato, vou dar uma voltinha tá? Mandar Ah mano, eu acredito nisso velho Na moral Ah que louco mano Que da hora mano Eu estou de ser mancada velho Na moral Fazia tanto tempo que eu não andava mano Jet de verdade mano Fazia muito tempo que eu não andava de jet ski mano Eu nem sabia que eu ia conseguir poder, tá ligado? Mas mano, estou andando super bem Não tá machucando meu joelho aqui ó Mano, tá nervoso de verdade velho Deixar a bolinha da minha cara, tá despertado Que louco mano Tá da hora né Renan? Tá andando bem? Tá, tá da hora Vamos Mano Olha isso aqui rapaziada Vamos colocar na lancha O Miguel depois Amuleta? É Vamos Vamos lá, vamos colocar a amuleta na lancha lá Porque é ruim ficar segurando ela né Eu até me achei Uhuuu Que rola mano Uhuuu Que rola mano Que rola mano Uhuuu Uhuuu É mesmo Uhuuu 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 Que rola de rola mano Olha a muleta do... Oh muleta Tem a preta Ahé Ahé Tem a preta Ô Miguel Joga as minhas muletas aí Pô Sai dali Posso andar sim Tá louco Oi Pera aí Joga a muleta aí Joga a muleta aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Boa Deixa as muleta aí O que que o Boquim queria mostrar? Vamos ver Oi Oxe Caiu do jet Olha lá Olha lá Cico de Soleil Ai vai jogando noze Pagabum Sai daqui desgramado Lazarente-se Uhuuu Aham Ah mano Que da hora Tem uma cara mesmo Olha Renan Eu acho que seria O foda seria eu sair Vou ter que estar em casa né mano É Mano eu acho que o difícil seria pra mim Ter saído lá da rampa E vindo tá ligado Tipo Empurrar o jet E tudo mais Porque Porque mano Andar aqui é só acelerar e virar tá ligado E não pegar tanta onda no joelho Mas mano O mais importante que teve tipo Renan pra me ajudar a subir Ele ajudou a empurrar o jet É Não dá pra sair Não dá pra sair Nossa ia doer hein mano Empurrar Mano na moral Curti demais O Renan Capotou O Renan Capotou o jet 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 Tá bem aqui ó Isso acontece aqui comigo Eu acho que eu nem consigo Eu acho que eu não posso cair do jet rapaziada Porque eu não conseguiria subir Olha o trampo que dá Vou mostrar pra vocês Olha o trampo que dá de subir no jet ski gente O Renan O Renan vai subir agora Vocês vão ver mano Se eu cair eu não vou conseguir voltar Olha o remo Olha o trampo que dá pra subir Ô Renan Se eu caísse do jet Daria pra eu subir de volta? Não É difícil né Eu também acho Também O que que você tá fazendo? Vai fazer chafariz Vai fazer chafariz? Sai fora Pra molhar todo mundo Ó Tá usando de remo? Acabou a gasolina Acabou a gasolina? Acabou Tem que remar agora Você é besta é? Caiu Não não pega Minha amuleta é alugada Nem brinca Nossa mano Ó Ó a lanchinha do Miguel mano Que nervoso Ah mano Que da hora mano Tá saindo nosso rolê batendo Obrigado por ter me trazido De verdade mano Nossa Eu tô feliz pra caramba gente Vocês não sabem o quanto Porque eu É Mano Eu já fiquei muito tempo sem jogar bola Muito tempo sem correr É Ficava só em casa E mano Olha aqui velho Tô no jet ski no paraíso Tô com meus amigos Obrigado Renan De verdade mano Bom rapaziada É o seguinte Agora eu estou sozinho no jet ski Porque eu tô conseguindo andar de boa Com o Renan ó Renan Agora eu tô sozinho no jet Vou dar uma abusadinha a mais Demorou? Só tem que tomar Eu vou tomar cuidadinha Colocar só no modo Sport Pra tomar um cuidado Coloquei Coloquei Mano do céu Olha isso aqui rapaziada Isso aqui é um Hot Sport Segurar com a outra mão Colocar essa mão na água Olha aqui que louco Meu Deus Que louco mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó o grau Ó o grau Ó o grau Ó o grau Uhuuu Mano Que louco Tá Ó Ó Ó Tá Ó Só Ó Ele empina, velho Vamos fazer o seguinte, vou começar a fazer volta, volta, volta Se liga, se liga Uma mão, ó Por dentro da água Que bagulho louco, velho Olha isso, velho Mas já do corpo, ó E doente da água E o joelho tá bom Se minha fisioterapeuta ver isso aqui, minha amiga, ela mata eu Mano, ele acha que é muito forte Olha, mano, a água que joga Ele tá maluco, mano Mano, é muito louco, velho Sério? Eu só não posso cair, porque daí eu não consigo levantar Ô Gui, eu que tô de muleta Tô abusando? Tô, né? Ô Gui, aqui você não viu quando eu tô com um trix desse Eu dou o grau que aqui eu aguento dentro da água, assim, ó Ô Gui, tá no esporte? Coloca no esporte Puxa e deixa o jet vim Vai Puxa Puxa Mais, mais Agora vai Vai mais um pouquinho, mais um pouquinho Ah, moleque Que boa Boa, boa É Tô até molhando os outros Hã? Só o GoPro? Só o GoPro? Vai bater aí, ô Maricom Maricom Uhul Maricom O Que bagulho louco mano, Jeff que é incrível velho, na moral, deixa eu mexer no modo que desce aquele aqui, eu esqueci como desce Olha o relógio caiu, é isso que não pode acontecer comigo, caiu, 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 que louco mano, ali ó, ai vai caindo, meu Deus do céu, ta ali ó Vai da merda, 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 vai da merda Vai Renato, vai conseguir Vai Renato, vai Renato, vai Renato, vai Vai Renato Vai Renato Oh Léo, o Renato caiu É o bicho, peraí viado, deixa eu ver aqui, tá tão legal Ai, ai, ai Vai Renato, vai Renato Pegou, pegou Aê, Vitória seja louvado Renato Uhuuu Aprendeu com o que pega o trono Mano, na moral velho, vai ser o, é o melhor dia da minha recuperação até hoje mano, que vou andar de jebski com a perna meio que zoada, ta ligado? Mano, que bagulho louco mano, na moral, olha isso aqui velho Mano, isso aqui, mano, isso aqui não tem, não tem que pague velho Que bagulho louco mano Que vida é essa moleque? Uhuuu Mano, eu vou lá pro SP Pra mim cair daqui, tá bem palito mano Na moral, não posso soltar Não posso soltar Mano, que bagulho louco velho, na moral, que louco mano Nossa, que dia perfeito velho Mano, tem uma cara mesmo rapaziada aqui Que dia perfeito mano Melhor dia da minha recuperação até hoje velho, na moral Ha, 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 ha É rapaziada, hoje mano, foi a minha melhor tarde com meus amigos, depois da minha recuperação Velho, na moral mesmo Até o Thiago de Homem-Aranha, olha que bicho Ai que bicho Ai, ai rapaziada Ó o Miranha O Miranha caiu Cê é besta, é? Cê é bobo? Ai mano, na moral velho Mano, a melhor tarde de toda a minha recuperação Sem dúvidas foi essa Mano, se você ainda gostou muito desse vídeo, deixe muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou Então é isso, valeu, falou Fui 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 Fui